Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filipe Soulplay E hoje galera, um vídeo bem rápido, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui um detalhe, tá? Você tem um carro que indica que a luz está queimada no painel? Por exemplo, o palio ele indica, bem ali ele acende a luzinha amarela, tá? E o mesmo vale pro... acho que dá até pra ver a pagada aqui, ó Essa luzinha aqui, tá? Pera aí, deixa ele focar Pronto, essa daí de cima, tá? Indica que a luz está queimada, tá bom? Então, se você tem um palio, gran siena, enfim Ou então qualquer outro carro, no caso, eu tô falando da Fit, né? Que tem, e você trocar a lâmpada, por exemplo, a minha lâmpada queimou Essa luzinha aqui, ó, que a gente chama de pingo, né? Pingo d'água E aí eu troquei por essa daqui Só que aí, ele continuou dando como se estivesse queimado Por quê? Olhei na internet, né? Do mesmo jeito que vocês estão fazendo E aqui, ó Essa lâmpada, como vocês podem ver Ela é de 3 watts, tá? 12 volts, 3 watts Tá? E nesse carro A que estava do outro lado, que tinha dado certo Ela não estava dando como queimada Estava dando normal Opa, foca Aí Tá? Por quê? Porque a que estava do outro lado era essa, ó Essa daqui Ela é de Como vocês podem ver aí, ó 12 volts Não, peraí Essa é 12 volts e 3 watts Tá? Que é a que dá problema A outra Peraí, peraí, deixa eu ver aqui Essa é Qual é essa? 12 volts e 3 watts É Que dá problema Ela vai dar como se estivesse queimado Certo? Enquanto essa daqui Ela não estava dando Eu acho que era essa E essa daqui Como vocês podem ver, ó Ela é Peraí De 5 watts, tá? Deixa eu só focar aqui Que tem que focar no número, né? Aí Dá pra ver agora 5 watts, tá? Aí, ó Vocês conseguem ver? 12 volts E 5 watts Tá? Então A de 5 é a correta Se você comprar de 3 É Vai ficar como se estivesse aberto Digamos assim A resistência lá da lâmpada E aí Consequentemente Ele vai dar Como se a lâmpada Tivesse queimado Mesmo A lâmpada Estando acesa Tá? Ela vai acender lá na frente Normal Mas ela vai dar como queimada Então Pra esse carro aqui No caso O Palio Atrative Esse é o modelo de 2015 Mas vale o modelo de 2012 Até 2017 Que eu acho que foi o último ano Que é esse modelo do novo Palio, né? Que não é mais o novo Enfim Saiu de linha Mas se você for comprar A lâmpada Pingo Tá? Eu acredito que Gran Siena Do mesmo jeito Fiat Uno Do mesmo jeito A lâmpada de posição Que lá da frente Que é aquela primeira voltinha Da Da alavanca ali Tem que ser um de 5 watts Por quê? Porque senão ele vai ficar Acusando aqui no painel Como queimado Mesmo sem estar queimado Mesmo a lâmpada acendendo Tá? E Porque o manual diz isso Que tem que ser nessa configuração Essa de 3 watts Você usa em placa Na luz de placa Que você usa de 3 Certo? Essa de 5 Que é feita Para colocar no farol Beleza? Então é isso pessoal Então se você está tendo esse problema É só você trocar A sua lâmpada de 3 Por uma de 5 Beleza? O preço é igual Fui na autopeça Que eu comprei essas duas O valor era o mesmo Ele me deu uma Que ele disse que era Entre aspas A original Que eu fui ver Qual a diferença Ela parece ser Bem mais Construída De uma construção melhor Essa bolinha transparente Que tem aqui no meio Nela é branca E tem umas inscrições Também na lâmpada aqui Parece realmente ser Um pouquinho de qualidade melhor Mas o valor era o mesmo Então, enfim Não sei porque Que ele me deu esta outra vez Mas enfim Pois é isso Então só trocar lá A de 3 Pela de 5 E pronto Resolvido o problema Vai apagar lá O sistemazinho Dizendo que está A luz queimada Sem estar Tá bom? É isso aí Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E até a próxima Beleza? Videozinho rápido Só para ajudar aí Ah, uma coisa Eu queria perguntar aí Se alguém souber Deixa no comentário Esses retrovisores Eles vibram muito Não vibravam tanto Se alguém souber aí O que é que pode causar A vibração no retrovisor Já foi trocado o coxinho Do motor Tá? Do lado direito aqui Mas se alguém souber Enfim, comenta aí embaixo Outras coisas que podem dar Tá bom? Eu acho que na verdade É porque esse aqui Ele não é original Esse vidro, né? E aí ele não fica Tão bem encaixado Mas eu vou dar uma olhada Depois que a coisa Eu faço até um vídeo sobre isso Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!